O que é isso? O que é isso? Eita, coisa linda, eita bichona, vamos lá, zaruto nelas hein galera, cadê você rapaz? Calma bichona, calma bichona. Calma bichona, calma bichona. Aí galera, tá na mão, primeira traíra aí do dia, tá? Linda traíra, linda traíra, aqui tá o zaruto da Tropical Frogs, tá? Você que ainda não conhece aí os produtos da Tropical Frogs aí, entra lá no site galera, é www.tropicalfrogs.com.br, tá? Hoje mais uma gravação aí, semifício. Aí galera, ó, primeira bela traíra aí, no zaruto. Zaruto aí pra você que não conhece aí, é lançamento da Tropical, tá? Tá aí, ó, linda traíra, linda, linda, linda. Aí galera, ó, vamos fazer a soltura da bichona aí. Foi-se embora. Aí galera, show de bola. Tá aí galera, ó, o zaruto na boca dela. Top demais, top demais. Que susto galera, que eu levei, hein? Sensacional. Isso aqui é Tropical Frogs, galera. Bateu com vontade, hein? Galera, vamos tá tirando aqui, ó, da boca dela aqui, o zaruto. Tá aí galera, ó, o zaruto você encontra lá no site, lá, tá? Da Tropical, www.tropicalfrogs.com.br. Olhinho 3D. Galera, quero falar uma coisa muito importante, tá? Pra vocês aí. Isso aqui, ó, um pequeno vacilo. Ela se bateu e os dentes dela, ó, bateu no meu dedo. Aí um abraço, tá ok? Todo cuidado aí, especial aí, com essas monstrengas aí, ó. Trairuda. Mandar um grande abraço aí pro Matheus aí, tá? Eu tô mostrando aí o material pra vocês. Vamos fazer a soltura da bichona? Mostrar mais uma vez aí. Mostrar mais uma vez. Vai embora. Foi-se embora. Aê galera, grande, 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 grande. Grande traíra. Espero que não solte. Bite ela, hein? Soltou, galera. Que monstro de traíra. Ah, não acredito.